Oi, oi, amores! Tudo bem com vocês? A dica de hoje é uma farofa de banana com ovo para acompanhar uma carne de panela, gente. Fica uma delícia com ingredientes que você tem na sua casa. E olha, com essa carne douradinha ficou perfeita, mas pode também acompanhar frango, peixe ou ainda uma salada bem gostosa. Então, prepara aí os ingredientes e faz comigo essa delícia. Eu vou começar aqui, gente, mostrando para vocês. Eu vou utilizar duas bananas, dois ovos, uma cebola pequena cortada em cubos. E agora aqui, gente, depois de deixar tudo bem picadinho, eu vou adicionar numa xícara os dois ovos inteiros para bater e colocar depois na frigideira já bem misturado, que vai facilitar bastante o meu trabalho. Aqui vocês já aproveitam e temperem o ovo com sal, pimenta do reino e o tempero da imaginação de vocês, tá? Que vai ser o que vai temperar a nossa farofa. Já tá aqui batidinho, ó. Esses ovos aqui que eu utilizei são ovos caipira, então fica bem bonita a cor da farofa, porque ele tem a gema bem colorida. Já vou juntar um pouquinho de sal e fica a gosto de vocês colocar a pimentinha do reino, tá? Aqui eu não vou colocar. Na hora de picar as bananas, cuidem para não deixar ela muito fininha, porque senão ela vai praticamente sumir na farofa. Então, façam rodelas grandes, tá, gente? Para sentir bem o gosto da banana. Agora eu vou colocar uma frigideira no fogo e vou adicionar mais ou menos duas colheres de sopa de manteiga. Quando já estiver derretida, eu junto a cebola bem picadinha e dou uma dourada até que ela fique transparente. É bem rapidinho, gente. Agora eu vou juntar aqui o ovo batido e temperado. E isso aqui eu vou misturando sempre em fogo baixo até que cozinhe e esse ovo forme tipo de uma farofinha, ó. Aqui tá só o ovo. Juntem farinha de mandioca a gosto. Aqui eu não coloquei muito, porque é só para duas pessoas. E agora, por último, eu vou adicionar a banana em rodelas. Quem quiser pode adicionar também cheiro verde e uvas passas, que ficam uma delícia. Mas aqui eu fiz só assim mesmo. A carne já está bem douradinha. É uma ótima ideia aí para acompanhar esse tipo de farofa. Aqui, gente, o nome dessa carne é agulha. É uma carne super boa para fazer esse tipo de preparo aqui. Porque não é uma carne cara e o sabor fica incrível. Eu só temperei com sal e uma cabecinha de alho e dourei ela em uma colher de sopa de óleo. Aqui a nossa farofa já está pronta. É hora de se deliciar. Espero que tenha gostado da dica de hoje. Beijos e até o próximo vídeo.